O convidado do POD com o PH de hoje foi duramente criticado pela imprensa, pois segundo os jornalistas, ele quer dar armas para os professores. Ele diz que não é bem assim. Policial militar por 15 anos e seguirá sendo até morrer, como ele mesmo diz, além de vereador de Santo André em segundo mandato, ele vai explicar por que a polícia sempre para dois homens em uma moto. E vai falar o que ele acha que deveria ser feito para o Brasil se tornar mais seguro e acabar com os vagabundos. Mas sem perder a ternura, afinal ele também tem trabalhos sociais. No POD com o PH de hoje, Rodolfo Donetti. Rodolfo Donetti. Meu amigo, você apresentou um projeto de lei, né, que queria, ou quer, né, um projeto que quer armar os funcionários das escolas aí de Santo André. Deixa eu perguntar para você, como é que funciona essa parada do tipo, o moleque vai estar bagunçando lá no recreio, a inspetora chega, ó, ou cala a boca ou vou atirar. Como é que funciona isso, meu irmão? Como é que vai funcionar esse seu projeto? Explica para mim, cara. Ô, Lucas, meu brother, não, pelo amor de Deus, esse projeto aí, ele é denominado Escola Protegida. A bem da verdade, esse projeto a gente trouxe para a cidade de Santo André e, se você for ver, ele é pioneiro no Brasil. Ele, simplesmente, ele visa proteger o aluno, o professor e o funcionário da escola. Entende? Então, assim, não é para qualquer um ter a arma Taser ou gás pimenta, não. Até porque a arma Taser, ela é de uso restrito. Então, você tem que passar por uma série de cursos. Se você, é claro, se você quiser, né, é muito bacana deixar enfatizado que é se o funcionário público quiser, ou o professor, ou algum funcionário, quem é que seja que esteja na escola, ele tem que querer. Ele vai passar por um teste, por um curso, e ele aprovado, ele vai estar portando essa Taser, né, que é uma arma não letal. É muito bom deixar enfatizado. É claro que tem professoras ou professores que não gostam de portar. E não vão portar, entende? E até a gente deixou no nosso projeto de lei que apenas duas pessoas na escola. Duas pessoas de uma forma velada, de uma forma que ninguém sabe quem é. Você não vai ficar sacando a todo momento. Enfim, tem uma série de coisinhas pequenas do nosso projeto que traz para beneficiar tanto a escola, quanto o aluno, como os professores, como todos os funcionários da escola. Mas não é para ficar dando gás e pimenta lá neles, não, nos alunos, não. Não é para quando a escola estiver tumultuada para estar fazendo esse tipo de ação. Isso, não. Até queria que você deixasse claro, Rodolfo, a questão da violência nas escolas mesmo. A questão é essa mesmo, é da violência nas escolas, que o projeto, de alguma forma, tenta garantir a vida do professor, dos próprios alunos, etc. Na realidade, sim, Lucas. Como você sabe, eu sou policial, militar, fiquei 15 anos na ativa. E hoje eu estou como vereador. Então, eu vivi essa realidade na rua. É diferente, com total respeito, se tem um dentista, um médico, um advogado, ou um jornalista, ou qualquer outra função que faça um projeto de lei desse, ele não viveu essa realidade. Eu vivi essa realidade. Eu vivi na rua. Eu sou um policial militar, que eu trabalhei na rua. Nada contra os que não trabalham também, que fazem um excelente trabalho. Mas eu vi a necessidade. E aí, aconteceu os casos. Para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, no Brasil, só no Brasil, nós tivemos mais de oito ataques às escolas. Às escolas. Então, onde o aluno, ou foi um ex-aluno, ou tem algum parentesco com a escola, ou algum revoltado, entram nas escolas e cometem essas barbares que você vê. O último foi em Santa Catarina, que você bem lembra, que matou uma criança, duas professoras, enfim, deixou muitas pessoas machucadas. Então, depois desse dia que aconteceu isso, eu comecei a pensar, eu falei, poxa, é inadmissível. É inadmissível que aconteça isso. Que eles entram com tanta facilidade em uma escola, e você fica como um rato acuado sem se proteger. Na realidade, esse projeto veio, sim, para ajudar. Para você ter uma ideia, mais de 91% dos professores, eles se sentem inseguros dando aula. Isso é uma pesquisa registrada de 2020. 91%, Lucas, é muita coisa. Como que você... Agora, vamos inverter. Você é pai, você deixa seus filhos na escola, e você deixa eles lá e você vai fazer o seu dia, você vai trabalhar, a sua esposa também. Qual que é a sua cabeça em deixar o seu filho na escola e saber, Lucas, que, infelizmente, eu tenho dois filhos. Eu tenho o Tiago, de 13 anos, e a Marcela, de 10. Eu deixo eles na escola, e de verdade, eu oro muito para que Deus abençoe eles, o proteja, mas que pode, a qualquer momento, acontecer alguma merda. Ninguém espera o dia e a hora. A realidade é essa. Ah, não, isso daí acontece pouco. Acontece pouco, sim, graças a Deus. Mas e se for com o seu filho? E se for com algum parente mais próximo seu? Entende? Eu estou fazendo, Lucas, um documentário sobre todas as pessoas, direta ou indireta, parente ou não, ou amigos, que tiveram algum envolvimento com casos como esse. Para a gente ver, sabe? Vai estar pronto. Se Deus quiser, em janeiro, eu quero já deixar pronto. Para a gente ver e trazer a realidade, porque é muito fácil você chegar aqui, Lucas, e você apontar, falar assim, pô, Rodolfo, mas era muito mais fácil ter um policial por escola. Eu também acho. Eu também ia concordar com você. Mas não é a realidade, né? É, só que não é uma realidade. Entende? Não é. Eu também acharia o máximo. Um policial por escola seria sensacional. Só que não é a nossa realidade. A gente bem sabe disso. Não é. Então, a gente traz esse projeto de lei, sim, com muita tranquilidade, com muito estudo, com muita visão policial em apenas proteger. Eu falei com uma das pessoas envolvidas indiretamente, naquele caso de Suzano, que nós tivemos alguns anos atrás, e eles falaram que se tivesse um segurança na escola, se o tiozinho, por exemplo, que viu eles entrarem, e viu eles sacando a arma e projetando, se o tiozinho tivesse uma arma de choque, conseguiria imobilizar e chamar a polícia. Entende? Então, nós temos que ver pelo outro lado. Então, a gente está fazendo justamente isso, um estudo, captando ideias, captando a real necessidade e o que eles realmente passaram lá. E nós vamos trazer para a nossa realidade aqui, para eles verem. Porque é muito fácil você apontar e você criar soluções que... Soluções incabíveis. Soluções que... Você ir para a Disney e você ter um policial aqui por escola, levar todo mundo... É isso aí, vamos viver um mundo de magia. Sim. O pior é que você tem razão. Não dá. Porque, assim, eu fiz essa pergunta, inclusive para trazer essa segunda pergunta que eu vou te fazer, porque foi assim que eu li em veículos sobre o seu projeto. Primeiro que, assim, o vereador bolsonarista, o vereador policial militar e não sei o que, ele quer os funcionários da escola armados, porque ele é PM, ele quer todo mundo armado e etc. E, assim, esses veículos muitos são progressistas, cara. Eu tenho muitos amigos que trabalham em veículos progressistas e tal e etc. Mas você acha que tem uma visão da esquerda, dos progressistas distorcida em relação a PM e aos PMs? Você acha que há uma distorção, um preconceito? Como é que você sente isso, meu amigo? Ô, Lucas, eu acho que não, tá? Eu acho que não, até porque eu conheço muitos amigos de esquerda, ao qual são muito inteligentes, eles têm uma ideia muito bacana. Só que eu vejo aí a mídia. Aí sim, a mídia, ela transforma, por quê? O que dá ibope justamente é isso. Para você ter uma ideia, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, é a polícia que mais prende, é a polícia mais bem preparada do Brasil. Isso são dados estatísticos. Para cada 10 mil ações policiais, ok, top, existe uma que não é. Infelizmente, em todas as áreas são assim, você bem sabe disso. Só que essa ocorrência que realmente deu errado, ou infelizmente o policial é culpado, ela gera uma mídia sensacionalista, então aí a gente começa a apanhar. Aí o policial militar apanha nessa. Só que essa mesma mídia não mostra as 10 mil ocorrências de sucesso, não mostra... Eu mesmo fiz um parto, eu já fiz um parto, tive o privilégio de fazer um parto dentro da viatura. Não é interessante para a mídia isso, entendeu? O quanto os ladrões de caixa eletrônico, rouba-banco, caráter geral que é o carro roubado, enfim. É todos os dias que o policial militar pega isso, que coloca a sua vida em risco. Mas Rodolfo, você acha que é só uma questão de audiência, ou é uma questão assim, ideológica? Do tipo assim, cara, a gente tem que ferrar com esses fardacins, então o que der para falar mal dos caras, a gente vai falar? Ou você acha que é uma questão puramente de audiência mesmo? Eu acho sim que falta um diálogo com algumas partes extremistas, porque justamente a democracia é isso. O Lucas falar, eu ouvi. O Rodolfo falar, o Lucas ouvi. Independente se você é a favor da minha tese ou da minha ideia, ou eu ser a favor da sua tese ou da sua ideia, não importa. Mas nós vamos ouvir um ao outro e nós vamos discutir. E não há essa discussão, infelizmente, pelas partes extremas. Mas eu pontuo que a mídia é a principal causadora. Porque, como eu disse, eu tenho muitos amigos de esquerda, aqui na cidade de Santo André, do ABC, que são super a favor da polícia militar. Entende? É super a favor, é super hiper a favor. Então eu penso que a mídia, ela sensacionaliza muito. É claro que tem aquelas partes extremas que tem que haver uma moderação. Vamos conversar, vamos dialogar. Para você ter uma ideia sobre esse nosso projeto que eu fiz, eu não tive a procura de ninguém para discutir esse projeto comigo. Sério, cara? As bases acusadoras, né? Eu discuti sim com os meus amigos do PT, do PSOL. Eu expliquei para eles, entendeu? Eu expliquei tranquilamente. Mas as bases acusadoras que você viu lá na mídia, sindicatos, enfim, não vieram falar comigo, não vieram procurar, não vieram de uma forma humanizada, conversar, dialogar, não vieram trazer outras ideias. A gente está aberto para tudo, Lucas. Só que tem que trazer ideias assertivas. Não adianta trazer essa ideia que eu acharia o máximo, como a gente já falou aqui, de um policial por escola, o máximo. É maravilhosa, mas não é a realidade. Maravilhoso. Isso, não é a realidade, entendeu? Então assim, eles não vêm conversar e eles só vão falar mal, né? Então isso é um pouco ruim, porque aí foge da democracia, de a gente conversar, de dialogarmos, de, poxa, eu acho que essa outra visão, o que você acha de a gente fazer? Poxa, eu estou aqui aberto, estou aqui aberto, mas, enfim, a gente não foi procurado, né, Lucas, infelizmente. É, questão de depoimento pessoal, né? Você sabe que, assim, eu tenho outros clientes, né? E meus clientes, um deles apresentou um projeto polêmico também, em São Paulo, né? E o projeto era igual o seu, assim, tinha também esse caráter opcional, né? Porque, assim, não é que você está obrigando o professor a portar uma arma, né? Você está dando o direito dele, se quiser, se estiver preparado, se estiver treinado, de portar uma arma não letal. E o projeto dele também, em outra área, em outro ramo, também tinha esse caráter opcional. Mas a imprensa tratou, assim, por muitas vezes, como algo obrigatório, né? Não, vai ser obrigado a fazer tal coisa. Não, não é obrigado. Faz quem quer. É, aqui também foi a mesma coisa. Era obrigado e era só professores. Aí chamou um professor, chamou a gente pelo chat, falou, eu não vou andar armado, eu quero ver eu andar armado, eu não quero carregar uma pistola no meu bolso. Eu falei, mas que não é nem pistola, gente. Pelo amor de Deus, não é arma letal, não é arma letal, não é porte de arma, entendeu? É uma arma não letal. Taser e o gás pimenta. Que o gás pimenta, hoje, Lucas, eu acho ele muito importante, até a gente que está na rua patrulhando, a gente patrulhou durante muitos anos, ele é de extrema importância, principalmente para as mulheres. Que nós percebemos que a violência contra as mulheres aumenta a cada ano, infelizmente. Infelizmente aumenta. É uma realidade. Então, as mulheres vão sair para trabalhar cedo, elas vão para a faculdade, e tem algum determinado momento que elas ficam isoladas, não tem jeito. O gás pimenta ajuda bastante, Lucas. Mas por quê? A maioria dos roubos que tem contra as mulheres, por exemplo, em ponto de ônibus, em celular, eles não vêm armados. 90% eles vêm sem arma e eles vêm no susto. Eles vêm pressionando. Então, é nessa hora que a moça saca o gás pimenta, coloca no olho dele, ele vai perder a visão durante uns cinco minutos e a mulher grita socorro. Olha, é sensacional. Ela tem o poder de se autodefender. Poderia ser a sua esposa, Lucas. Poderia ser a minha, a minha filha. Entendeu? Então, assim, nós temos que pensar nisso. Tudo que eu faço, eu vou pensar, poxa, peraí. Vai beneficiar a minha família? Vai. O que eu vou trazer de benfeitoria? Isso. Então, assim, eu vejo que é benfeitoria para a minha família. Logo, se é para a minha família, eu quero para os outros também. Entende? Por exemplo, os seguranças da escola dos meus filhos me pararam. Rodolfo, parabéns, cara. Quando a gente vai poder usar? Eu falei, não, calma aí. Calma aí, não é senão. Está tramitando ainda. Ele falou, parabéns. Parabéns. A gente precisa, sim. Porque esses dias veio um cara aqui, puxou a bolsa aqui da tiazinha, tal, não sei o quê. Não teve como a gente não fazer nada. Se eles tenham gás-pimenta, já neutralizaria ele. Entendeu? Então, assim, vai muito mais além, né, Lucas? Rodolfo, você falou que tem 15 anos na PM, na Polícia Militar. Sim. E deixa eu te perguntar, cara, o que isso, de alguma forma, te trouxe de experiência para a Câmara, eu estava até conversando com você no início do programa, antes, né, do programa, sobre o quanto você corre, né, pela cidade, estar sempre na rua, tal, na periferia, principalmente. Cara, você é nascido na periferia, criado na periferia antes do CPM, qual que é a sua relação com a periferia? O que CPM te ajuda na hora de ser vereador, cara? Na realidade é assim, Lucas, eu não cresci na periferia, não cresci, eu cresci muito próximo, né, eu cresci num bairro chamado Vila Pires, aqui em Santo André, um bairro muito bom. Só que pelo fato de meus pais se separarem muito cedo, eu tinha 3 anos de idade, meu irmão tinha 5 anos, a minha mãe teve que ir muito cedo trabalhar, ela foi, eu tinha 6 anos de idade, e meu irmão tinha 8, então nós ficávamos sozinhos em casa, né, tinha minha avó que morava na casa ao lado, uma casa separada, mas mesmo assim, a minha avó tinha a vida dela, então a minha mãe ia trabalhar, e eu ia para a escola sozinho e voltava da escola sozinho, meu irmão a mesma coisa. Então, a nossa relação com a periferia foi muito alta, porque eu ia jogar bola lá, eu ia brincar com os meus amigos, enfim, e é próximo, né, não é uma coisa distante, e é bem próximo. E isso, na realidade, criou uma maturidade pra mim, criou uma maturidade entre eu decidir o que é certo e o que é errado. Isso é um fato. Foi quando a principal coisa que aconteceu na minha vida, Lucas, foi quando eu tive um verdadeiro encontro com Deus, com Cristo, eu tinha 14 anos de idade, e ali eu creio que foi a minha primeira chavinha que virou. E aí, desde então, eu falei, eu vou ser policial militar. Meu irmão era também polícia, e aí eu falei, eu vou ser. E aí foi quando eu prestei o concurso pra polícia militar com 18 anos. Com 19, eu entro pra polícia. E aí começou a nossa carreira. E aí, hoje, comparando na Câmara Municipal, o que eu trato de experiência, a bem da verdade, eu trago o relacionamento com o ser humano. O relacionamento com a principal criação de Deus, que somos nós, os seres humanos, é simplesmente sensacional. A gente sabe que tem coisas boas, que tem coisas ruins. Sabemos que tem gente comendo muito bem, mas tem gente passando fome. Nós sabemos que, entre outras coisas, tem o vagabundo que assalta, que sai pra roubar uma senhora que tá no ponto de ônibus, que tá indo trabalhar lá em São Paulo, vai pegar trem, vai pegar ônibus pra ganhar um salário mínimo, e esse vagabundo vai e rouba ela, mas como tem pessoas super do bem, que sai de casa às 5 horas da manhã pra trabalhar. Então, o ensinamento é com vidas, com pessoas. E isso, na Câmara, a gente faz bastante. E isso eu já vivi anteriormente. Eu já tinha esse relacionamento com a população. Eu tinha esse tete-a-tete, esse olho no olho com a população desde cedo. Até então, a gente tinha... Eu tinha, né? Eu e a nossa equipe dos policiais ali, que a gente ajudava, nós tínhamos o nosso cartãozinho com o nosso número de celular particular, muito antes de política. Não tinha nem ideia. Sério mesmo? É isso aí. E aí, quando a gente atendia, o cidadão de bem, eu dava meu cartãozinho, aí ele falava assim, mas... Mas é número de quem que é? Eu falei, é meu número. Mas é seu. Mas você vai dar o seu número? Eu falei, isso, senhor. É meu número, o que o senhor precisar, se tiver no nosso humilde alcance, dentro da cidade de Santo André, o senhor pode contar conosco, sim. Pelo amor de Deus, muito obrigado, Donete, obrigado. Então, assim, nós começamos a criar esse vínculo. E fora, Lucas, que eu já sou envolvido com um projeto social, né? Através da igreja, lá no começo de 2000, a gente já visitava asilos, hospitais, alimenta os moradores de rua, comunidade, enfim. Eu já criei esse viés social, que eu acho que é super importante. E em 2009, antes de política também, eu fundei uma ONG chamada ONG Torreforte. Então, eu creio que essa junção de tudo foi que hoje eu estou como vereador aqui. Que legal, cara. Que legal. E é importante, né? Porque é algo meio... Meio não, né? Bastante diferente do que a gente vê dos políticos PMs, né? Que tem uma outra relação. Totalmente. Cara, agora uma pergunta sobre segurança pública. A gente começou falando sobre isso, né? Da questão das escolas. O Brasil é um país inseguro. Como a gente já vem tratando aí esse programa inteiro, a gente sabe que o Brasil é um país inseguro. Tem gente que acha que é culpa da polícia, que a polícia não trabalha. Tem gente que acha assim, a polícia militar não prende. Tem gente que acha que a polícia civil não investiga. Tem gente que acha que as leis são uma porcaria e a justiça solta esses caras, né? Você falou aí de roubo de celular, né? Eu sempre, quando eu vejo na TV essa coisa de roubo de celular, eu tenho minha solução, né? Eu falo assim... Sempre brinco com as pessoas. Eu falo assim, ó... Diminui a pena do roubo a banco e aumenta a de roubo a trabalhador. Você vai ver que a gente vai ficar tranquilo na rua, cara. Quem se preocupa é os donos dos bancos, cara. Então, você diminui a do roubo a banco, aumenta a do roubo ao trabalhador, a coisa melhora. Mas, pra você, cara, qual que é o problema que você vê da segurança no Brasil, sua visão de policial militar? Você acha que poderia ser feito pra resolver, assim? Você fala assim, cara, Lucas, ó, pra mim, igual essa minha ideia de jirico aqui que eu falei, é o que eu vejo. Só que eu nunca, nunca peguei numa ponto 40 na rua pra trocar com um bandido. Então, eu não sei, cara. Então, eu não posso falar isso. Mas, pra você, cara, o que resolveria, assim, ou pelo menos daria um belo adianto nesse problema que a gente vive? Lucas, na realidade, o que você falou aí é uma máxima. Nossas leis são arcaicas. É de 1940. Então, o que você falou, eu também concordo plenamente. Hoje, você tem uma lei um pouco severa pra quem rouba banco, pra isso, pra aquilo. Só que pra quem rouba um celular. E pra quem tira a vida de uma pessoa que ele foi roubar um celular. Ela não deu e ele tirou a vida dela. Essas leis, elas precisam ser reconfiguradas. Nós precisamos fazer com que os nossos deputados federais, eles mudem isso urgente. Nós precisamos urgente de leis mais enérgicas. Nós precisamos. Isso você sabe. Você falou algo brincando, mas é uma realidade. Se você colocar uma lei enérgica pra quem roubar um celular e aplicar nos primeiros, que eu quero ver os próximos. Entende? Então, isso é um caminho fantástico, isso, viu, Lucas? Isso é um caminho fantástico. Mas lembrando que, indiferente do posicionamento, se é do judiciário, se é da polícia judiciária, né, que é a civil, ou a polícia militar, enfim, o que é que prende. Se você for pegar os dados, a polícia militar é a que mais prende. Isso, nós temos dados concretos. Eu sou um dos policiais vereadores que eu costumo fazer elogios aos policiais que pegam ocorrência, eles enviam pra mim, eu faço elogio pela Câmara. Só na semana passada, e eu tô falando de Santo André aqui, tá? Santo André. Só em Santo André foi mais de 30 ocorrências. Então, aí você pega roubo de celular, aí você pega roubo de carro, você pega tráfico de drogas, você pega um indivíduo procurado. A polícia é a que mais prende. Mas as nossas leis, que são brandas, soltam eles. Então, fica muito complicado. Então, eu posso falar com absoluta certeza, a polícia militar é a que mais prende. Trabalha bastante, trabalha bastante, viu, Lucas? Eu senti isso na pele. Eu senti isso na pele muito, o quanto que a polícia militar é guerreira, é guerrida. Trabalha bastante. Mas nós também temos aquele grande problema, que nós temos, que não independente de qual posição, nós temos que agir com humanidade e com humildade. Logo, se você trouxer esse conjunto de uma forma imparcial, imparcial, você chegará ao senso maior de justiça. Sabe? Nós queremos justiça, é isso. Se o cara fez, ele tem que pagar. É isso. Se ele roubou um celular, nós vamos ter que agir com humanidade, com humildade e com eficiência. E se ele atirar, por exemplo, contra um policial, nós vamos ter que atirar contra ele. E aí, ele falou, poxa, por que que matou ele? Todas as ocorrências policiais, elas mostraram que 99,9% atiram em cima da polícia antes. Colocaram as câmeras lá. A Rota tá com câmeras agora também e tá colocando em toda a polícia do estado. Ontem mesmo, a Rota matou um ladrão lá no Guarujá, no 21 BPMI, e eles estando com câmera, legítima, coisa filmada, que atiraram contra eles. Então, sabe? Então, nós fazemos a nossa parte. Agora, porque o país é inseguro, eu falo que são com total clareza e com total tranquilidade, que são as nossas leis, que têm que ser mexidas urgentemente pelos nossos deputados. Boa, meu amigo. A gente tá chegando agora aqui pro fim do programa. Eu gosto de fazer uma pergunta... Algo distópico, cara. Eu quero que você fuja um pouquinho da sua realidade, cara. Toda vez que chega nessa parte da entrevista, assim, políticos experientes, assim, gente acostumada, dá uma tremida, cara. Dá uma bambiada, assim, cara. Se você achar muita loucura, não me prende por usuário, não. Eu tô limpo, cara. Eu tô limpo. É coisa assim... É pra você usar a sua imaginação, cara. Vamos lá. Vamos lá. Então é o seguinte, cara. Vamos lá. Você tem um filho pré-adolescente ainda, né? É o pré-adolescente. Pré-adolescente. Eu adoro quando você posta os vídeos dele, que ele é super engraçado, né? Ele é. Super, assim, engraçado. Brinca, faz piada, imitação. Eu adoro. É isso aí. Adoro, adoro. Mas eu vou te fazer uma pergunta, esquecendo que você foi policial militar e, ao mesmo tempo, fazendo uma alusão a algo que dizem muito, né? Então eu queria que você imaginasse o seguinte, Rodolfo. Tá você e seu filho numa moto, cara. Tem aquela blitz. A blitz para vocês, bota na parede, mão na parede, dá aquele esculacho. Como é que você reagiria, cara? Você acha normal? Por que que acontece isso? Como é que seria a sua reação, o cidadão Rodolfo Donetti, parado numa blitz só porque estavam dois homens numa moto, cara? Então, eu não sou policial e eu não sou o vereador, nada, né? Nada. Você é o Rodolfo, cara. Sou o Rodolfo. Rodolfo. Pararam você e seu filho, seu primo, irmão, tá ali. Os dois estavam numa moto, simplesmente pararam. Não, porque dois homens numa moto é quase obrigação dar aquela parada. Depois, no meio da resposta, você pode explicar porque geralmente param dois homens numa moto. Mas o que você faria, cara? Cara, isso é uma situação um pouco emblemática. Porque eu vou explicar primeiro o que eu faria e depois eu vou dar o porquê que eu faria isso, tá? Bom, como eu não devo nada pra justiça, sou um rapaz de bem, honesto, trabalhador e meu filho também. Meu filho menor de idade, com capacete, tudo certinho. Eu ia falar pro policial. Poxa, policial. Eu sou o Rodolfo, sou um empresário, vai, sou um empresário. Documentação da moto tá certa, minha habilitação tá certa. O senhor tá com algum problema? O senhor quer que eu te ajude de alguma forma? Porque eu não entendi a abordagem do senhor. Eu respeito tanto a polícia militar, que é um órgão extraordinário, que defende a sociedade, o cidadão de bem. E eu sempre fui abordado por diversas viaturas, por diversas vezes. E sempre eu fui tratado com muito respeito. Eu gostaria de saber por que que o senhor me tratou dessa forma. Sendo que eu não devo, eu não sou ladrão e eu sou um cidadão de bem. Por que que o senhor me tratou dessa forma, seu policial? Eu ia fazer essa pergunta pra ele. Porque ele não ia saber me responder, Lucas. É sério? Será que ele não ia te dar uns tapas? Ele ia seguir? Ele ia ficar mais bravo ainda? Não ia nada. Na realidade é assim, Lucas. Eu falo com propriedade. Tivemos alguns casos na polícia? Tivemos, tivemos e temos. Mas é minoria. É o que eu falei lá atrás. Pra cada 10 mil ocorrências boas, onde o policial ajudou o cidadão de bem, a população, tem uma ocorrência que, infelizmente, algum policial deu alguma mancada ou alguma brecha. Por inexperiência ou por maldade, não sei. Infelizmente, eu acho que é todas as profissões, tanto o mecânico, quanto o médico, quanto o jornalista, quanto o carteiro. Enfim, existem as pessoas boas e as pessoas ruins. Mas eu acredito ainda que as pessoas boas se prevaleçam. E você fazendo essa pergunta, você vai dar uma quebrada nele? Não, é o seguinte, eu estou bravo e que não sei o que vai estar. O senhor está bravo por quê? Eu posso saber? Se o senhor quiser, então, vamos para o DP. Vamos para o DP. A gente resolve lá. Eu quero falar que eu sou um cidadão de bem e que o senhor não deve tratar mal o cidadão de bem. Eu não estou praticando nenhum crime. É claro que, infelizmente, Lucas, a polícia tem que ser enérgica nos momentos certos. Como eu falo, tem pessoas que falam, por que a polícia atira? Chega lá com flores, com bandido. O cara com uma arma de um lado e você chega com flores. Se é o bandido, joga a arma no chão, por favor, não dá, Lucas. Infelizmente, não dá. Então, a polícia, ela usa, sim, dos meios moderados. Nós precisamos ser enérgicos em alguns momentos críticos. Só que, se não é momento crítico, eu não vejo o porquê. Então, eu ia falar para o policial, vamos para o DP, policial. Porque eu acho que você não sei. Você não está bem? Você está precisando de alguma ajuda? É algo que eu possa ajudar? Porque as pessoas também não entendem, Lucas, que o policial é um ser humano. O policial, ele tem problema. E é uma outra matéria nossa que nós vamos soltar um pouco mais para frente. O policial militar, ele mais morre, não é em confronto com o bandido. E sim, por suicídio. É mesmo? É. Infelizmente, é um dado muito triste por suicídio. Porque ele tem problemas. Tem muita pressão. Você ser policial é muita pressão. Você sai todos os dias de casa e você não sabe se você volta, Lucas. Você sai todos os dias do seu lar e você não sabe se você vai ver mais o seu filho. E fora outros problemas que tem que ser tratado. Então, as pessoas já não vêem, mas os policiais, assim, vêem como super-heróis que eles estão lá para defender. A qualquer custo, a qualquer momento. E talvez aquele policial que me tratou mal, ele esteja passando por alguma dificuldade. Por algum problema. Então, eu tentaria chamar por esse lado. De verdade, Lucas. É claro que se ele insistisse, eu ia ter que poder pê, né? A gente ia resolver lá de uma forma muito tranquila e dentro da lei. E você não explicou por que o PM adora parar dois homens numa moto, cara? O que acontece? Tem uma cartilha ali, dois homens numa moto. Tem que parar, não tem jeito. Na realidade, é assim, Lucas. O índice criminal de roubo foi feito um levantamento, que é praticado justamente por moto. E quando tem dois. Quando tem dois. Por quê? Entende-se que um desce armado, um rouba, rouba outra moto, rouba outro carro e o cara do cavalo vai embora. Então, assim, quando tem dois, fatalmente, você vai ser enquadrado por um policial ou numa blitz, enfim. Porque a lógica é essa. Os bandidos hoje, eles estão usando essa forma de roubo. Moto e com dois. Infelizmente. Então, se você tiver em dois, você vai tomar enquadro, Lucas. Boa, boa, boa. Rodolfo, eu queria te agradecer, assim, demais, cara. Demais mesmo por participar. A gente sempre conversa pela internet, mais uma vez conversando pela internet, mas em breve vou visitar você na Câmara de Santo André. Mas eu não vou de moto e não vou com outro amigo pra não ter problema no caminho. Eu agradeço pra caramba ter você aqui nesse início desse projeto, né, do podcast. E espero que você volte mais vezes. Inclusive, quando o seu projeto avançar, eu espero você aqui pra dar o parecer, o que que você acha, como é que vai avançar, se tá conversando com o prefeito pra sancionar. Muito obrigado, viu, meu amigo? Lucas, eu que te agradeço e parabéns pelo seu trabalho. Te acompanho há alguns anos e vejo que você hoje é uma diferença. realmente, você é um profissional diferenciado na sua área. Hoje, de verdade, cara, eu conheço outros, mas o seu conteúdo tem que ter um total respeito pela nossa parte. E você sabe que eu sou o seu aluno também, né? Você sabe que eu sou o seu aluno. E eu tenho muito orgulho, tá? Tenho muito orgulho de ter você como amigo, como um profissional. E eu tenho certeza que você irá crescer muito. E eu torço muito pra isso. Que pessoas como você, Lucas, cresça cada vez mais, levando conhecimento, levando matéria, levando... O que as pessoas não conhecem, há um entendimento deles, porque eles precisam. Então, você... Eu parabenizo. Parabenizo você, seu pessoal, pelo profissionalismo, viu? Foi um prazerzaço pra estar aqui contigo, cara. E pode me chamar. Quantas vezes você chamar, eu vou estar aqui, cara. Não tenha dúvida. Boa, meu amigo. Muito obrigado, gente. Ó, na semana que vem tem mais. O podcast vai continuar. Hoje a gente recebeu aqui o Rodolfo Donetti. Tem mais gente pra chegar nesse podcast. Muito obrigado, gente. Tchau! Valeu. Tchau!